Senhoras e senhores, aqui quem fala é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje um review sem spoilers, nenhuma revelação da história do The Last of Us Part 2. Primeiro de tudo agradecer a Playstation por ter me fornecido esse jogo tão antes pra eu conseguir produzir esse conteúdo pra vocês, o jogo direto ao ponto, sabe se muitos de vocês querem ir direto ao ponto. Ah, mano, honestamente é um dos melhores jogos que eu joguei, se não o melhor, e eu diria que ele é um dos melhores, ou se não o melhor jogo dessa geração, sabe, e a gente tá falando de uma geração que teve Zelda, que teve The Witcher, velho, The Last of Us 2 é simplesmente incrível. O review de The Last of Us 2 tem que ser dividido, na minha opinião, em duas partes, uma parte emocional e uma parte técnica. A parte técnica é aquilo que vocês veem pela internet afora, nota, como tá a jogabilidade, eu vou falar disso depois. Eu vou começar falando pra mim do que mais impactou, que é a minha experiência, que é o lado emocional envolvido em The Last of Us, e vocês vão ver na minha série, que começa no dia 18, que é muito intenso. Lembrando que eu não vou dar spoiler, então fica tranquilo. Bom, primeiro de tudo, por que eu acho que a parte emocional é tão forte? Porque a Naury Dog, ela teve uma proposta na hora de fazer esse jogo, que pra mim é muito ousada, e é muito fera, e é bem... é uma parada que conversa bastante com a proposta do primeiro game. Que é a vida humana e como ela é valorizada, por quem ela é valorizada, e o fato de que meio que não existem vilões nesse jogo. No The Last of Us 1, a gente acompanha o Joel e a Ellie, e a jornada deles pelos Estados Unidos, pra entregar a Ellie, que no caso era uma encomenda pros vagalumes, e o desenvolvimento do relacionamento deles. The Last of Us 2 é um jogo que a grande temática, o tudo vai girar ao redor, de vingança. A vingança é o centro disso, mas ela é só uma pequena parte disso, porque além de falar de vingança, a gente vai falar sobre o aprofundamento de pessoas, de seres humanos, de como que é a nossa vida quando a gente passa por uma crise, por um momento tão crítico quanto é a questão dos infectados da Last of Us. E o jogo retrata isso de várias maneiras, e a principal maneira é a relação com a morte. Sempre que você mata alguém, ou sempre que alguém morre, o jogo vai imediatamente te mostrar o universo ao redor daquela morte, ou daquele assassinato, ou o que seja, em que sentido. Então, às vezes você vai encontrar com uma patrulha, e você vai matar uma pessoa dessa patrulha. Quando você mata uma pessoa, os colegas dessa pessoa da patrulha, você tem que lembrar que eles já estão há anos patrulhando junto, que eles têm um relacionamento. Então, eles não vão só gritar, pega ele, mata ele, não sei o que, não, eles vão gritar o nome da pessoa que morreu. Isso é insano, é simplesmente o jogo da personalidade e vida para os seus inimigos. E o que mais me pegou, não só é quando você mata um humano, mas quando você mata um cachorro. O cachorro agora é um elemento do jogo, eu já vou falar sobre combate, eles influenciam muito nisso. Mas quando você mata um cachorro, a reação que as pessoas ao redor daquele cachorro tem, que as pessoas têm alguma razão... Mano, é uma parada insana. Então, já era muito questionado o papel do Joel no primeiro jogo, né? Porque o Joel era um assassino frio e cruel, né? Então, muitas vezes você via os seus inimigos conversando. Ele matou 30 dos nossos homens ou alguma coisa do tipo, que mostrava a força do Joel e a frieza dele. Muitas pessoas questionavam isso, né? O Joel, antes da Ellie, ele era um contrabandista, né? Então, a gente tem essa nuance do desenvolvimento do personagem. Só para falar do Joel e de cada um dos personagens do jogo, a gente pode fazer vídeos. E eu vou fazer vídeos depois que eu zerar a série aqui no canal, tá? Que eu acho que vai durar três dias a série do Patflix aqui do Daz Topaz. Três ou dois? Não, acho que é três. Então, eu vou fazer sobre essas pessoas para avaliar, porque, de novo, eu não quero dar spoilers. Mas, no final das contas, isso já era questionado, mas bem de leve. Agora, no segundo jeito do jogo, esse questionamento é muito forte, né? Então, quando você mata uma pessoa, você não está matando uma máquina, você não está matando um NPC. Você está matando uma pessoa e essa pessoa tem vínculos, essa pessoa tem história, né? Então, você vai ver isso, vai estar escancarado na sua frente toda vez que você matar alguém ou animal ou o que seja. Você vai ter essa reação. E aí, eles vão criando muito forte esse senso de comunidade, que é uma coisa também que está muito mais forte nesse jogo. Os seus inimigos têm comunidades e a comunidade ao redor também é muito desenvolta. Então, a gente não fica em só um lugar, a gente não fica em uma só cidade. Muito pelo contrário, a gente vai para várias cidades ao longo do jogo. Não vou dar spoiler para não estragar de novo. Não vou falar quais cidades para não dar spoiler, porque, se não, tipo, no meio do jogo, isso poderia ser um spoiler. Mas você vai para várias cidades e essas várias cidades têm posturas e inimigos diferentes, tá? Falando sobre cidades e ambientação, a ambientação do jogo é muito foda. A ambientação do Last of Us 1 já contava muita história, né? Então, você tinha fotos nas paredes, você tinha objetos, você tem easter eggs, você tem um monte de coisa que dá riqueza para o cenário que eles criaram. No Last of Us 2, isso é, mano, extremo, né? O jogo tem muito mais elementos de exploração, então você vai passar muito tempo explorando, pegando recurso, construindo coisas. E esses recursos são muito utilizados na hora da batalha, mas eu ainda não vou falar de combate. A ambientação é muito foda, porque ela conta uma história. Então, quando você for jogar, o meu conselho para você que for jogar é um... Mergulha na história do jogo, tá? E capta esses detalhes. Durante a minha gameplay, se você for assistir aqui no canal a partir do dia 18, vocês vão ver que eu vou dando muita ênfase nisso. Eu vou levantando esses pontos, eu vou soltando esses pontos o tempo inteiro, eu vou questionando, porque é normalmente o que está passando na minha cabeça. E isso é muito incrível, tá? Você perceber a riqueza da ambientação. Então, você vai entrar num apartamento e vai ter uma nota, uma carta que o cara escreveu para a namorada antes dele ficar preso em algum lugar. E você vai ver detalhes daquela carta espelhados pelo apartamento, tá? Então, você vai ter toda essa imersão da história contada pelo ambiente do The Last of Us, que é muito, muito, muito rico. Então, quando você for jogar, aproveita isso. Ainda sobre a ambientação, também tem a parte de exploração. Como eu falei, ela é riquíssima. O jogo ampliou muito aquela exploração linear. Então, você vai passar por um lugar só uma vez e aí você dá aquela mega explorada, assim como era num. E aí você passa dele e você praticamente não volta. São poucas situações em que você vai voltar num mesmo lugar duas vezes. Então, primeira vez que você passa, pega os recursos e nunca mais volta nele por padrão. Desde as explorações entram alguns puzzles. Os puzzles que são legais, mas eu até às vezes diria como algo, talvez até um dos pontos negativos do jogo, porque é caçar pelo em ovo oficialmente, porque uma das coisas que você vai ter muito são cofres, né? Então, nesse cofre você vai colocar uma senha de três dígitos, de 0 a 99, e vai estar em algum lugar do ambiente. A maioria das vezes essa resposta está em algum bilhete, alguma carta. Você vai pegar uma carta e vai falar, ah, o cofre e a senha é 26, 32, 33, sabe? Tipo, aí você vai lá. Algumas vezes vão ser uns enigmas, tipo, ah, é o nosso aniversário de casamento, é quando a gente casou. E aí eles estão comemorando, tipo, X anos de casado e você tem que voltar. Eu fiz essa exploração também na minha gameplay. É simplista, mas demanda um pouquinho de tempo para você fazer isso, tá? Tempo também é um fator importante. Eu levei em volta de 20 horas para zerar o jogo. Eu não rushei, tá? Eu conversei com o Bruno da Popverse e ele também jogou no mesmo estilo que eu, que é você ir jogando, explorando, jogando, explorando, de acordo com o que está aparecendo na sua frente da maneira mais natural possível e dá mais ou menos umas 20 horas de gameplay mesmo, que já é praticamente o dobro do The Last of Us 1, que eu levei mais ou menos 10 horas para zerar. Ah, o How Long to Beat fala que é 15 horas, o primeiro The Last of Us. Então eu creio que, assim, o que eu levei 20 horas, uma média vai dar mais ou menos 23 a 24 horas ali. E o cara que for explorar mesmo e quiser não deixar nada para trás, vai levar umas 30 horas. Para o gameplay do YouTube, que é o Patflix, eu gravei no normal, tá? Que é a dificuldade básica, eu acho que todo review tem que se basear nisso, e toda análise, e toda primeira experiência. Que é a dificuldade básica do jogo, é o que os produtores entenderam, que é como a experiência deve ser vivida. Eu vou zerar, quando a gente for zerar em live, assim que acabar o embargo, vai estar rolando o Patflix aqui, eu também vou jogar em live, vou jogar nas dificuldades mais altas, que é focando no desafio da sobrevivência. Mas, avaliando sobre o normal. Tem bastante recurso, então você constantemente vai encontrar os recursos para fazer silenciadores de arma, bombas, assim como era no jogo 1, mas, você usa muito esses recursos, tá? Isso é uma parada que eu preciso falar para vocês, que todos os recursos são muito utilizados, principalmente quando você vai fazer upgrade de arma, que é uma mecânica que está igual ao primeiro também, você encontra a bancadinha, usa as peças, você vai queimar recurso o tempo inteiro. Então você vai preparar, mano, bomba, flecha, silenciador, e você vai entrar no combate, e cara, você vai queimar todos os seus recursos. Combates, aliás, que tenham, como sempre, também, as duas alternativas, você pode ir para a treta, ou você pode ir para a furtividade. Ao longo do meu jogo, o meu foi sempre muito equilibrado, eu tentava abusar o máximo possível da furtividade para ter vantagem, e depois eu ia para o combate. Por que isso? Porque eu sentia que, muitas vezes, quando eu estava cercado dos inimigos, era muito difícil, e aí fica um ponto positivo. A inteligência artificial do jogo é muito boa. Eles te identificam onde você está, tem o elemento dos cachorrosos, que eu já falei que é muito legal, mas eles te identificam, e eles começam a tentar te flanquear, e te forçar a sair daquele lugar, certo? No normal, eu não tive muita dificuldade no combate, mas eu era punido pelos meus erros. Então, você correr muito no aberto, você se expõe muito, normalmente, você vai morrer. Os seus personagens, eles reagem quando você toma tiro, então, você toma um tiro, muitas vezes você vai cair, você vai ter aquela chance de puxar a arma deitada, é bem legal. Os covers funcionam bem, mas o tempo de mira, principalmente eu, que não sou muito acostumado a jogar jogo de tiro no console, vocês sabem que não é muito minha praia. Eu sofri um pouco na hora de mirar, mas são mecânicas que funcionam muito bem. As mecânicas de distração, a garrafinha, o tijolo, ainda são muito fortes, o que é bem legal. A personalização de armas é bem, bem, bem bacana, e dá bastante dessa alternativa de combate. Então, você vai querer colocar armadilhas para os infectados, você vai querer dar tiro, você vai querer causar distrações, para você ter vantagem no combate. E isso funciona muito bem no jogo. Certo? Inimigos. Você vai lidar com facções inimigas, certo? Que nem já foi no outro, tinha os caçadores, tinha os vagalumes, tinha a fedra, mesma coisa, você vai lidar com facções inimigas, são outras facções, com outras motivações. As motivações agora estão bem mais claras, ao meu ver, e o lado humano dessas organizações também estão bem mais claros. Então, a gente vai lidar com fanatismo, com uma galera que puxou para o fanatismo religioso, uma galera que puxa para a dominação, uma galera que puxa para uma espécie de controle governamental, enfim, cada um com a sua ideologia, cada um com as coisas que acreditam, e todos eles com métodos de batalha diferentes, então você vai ter que se adaptar. Mas, de maneira geral, os humanos são bem padrão, vai ter sempre um cara que vai ter uma arma, uma escopeta, o cara com uma pistola, os inimigos de arco são muito difíceis, então vale lembrar que são os inimigos que vão dar mais trabalho, tem inimigos que usam a furtividade contra você, e tem uns thugs, uns maiorzão, que eles vão estar sempre carregando umas armas pesadas, e aí as lutas vão dar mais trabalho. O que é muito interessante é que você vai ter esses caras grandões, e que na porrada eles vão ser muito difíceis de matar, porém eles têm as fraquezas de um humano, então um tiro na cabeça vai matar esse cara como ninguém. A novidade, eu acho que maior, vem de fato para os infectados. Os infectados, eles têm, como já tinham os corredores, os instaladores, os bloopers, aqueles grandões, mas agora eles colocam alguns novos infectados, tem um que explode, uma parada meio corrosiva, tem os furtivos também, tem infectados que vão se esconder pelo canto, enquanto você pensa que você se esconde, eles sabem sempre onde você está, e eles ficam cercando, esperando a melhor hora de atacar, então os infectados adicionaram uma variedade legal, e os cenários misturam bem infectados e vivos, então isso pode até ser elemento da sua estratégia, mas é uma coisa que você vai encontrar frequentemente, vão ser infectados no meio dos seus combates com os vivos, e se você chamar mais atenção do que os seus adversários, os infectados vão vir para cima de você, então isso é um problema, isso é um dificultador, mas é uma coisa que dá mais elementos de combate, além de toda a verticalidade. Sem muitos spoilers ainda, falando sobre a história, a história vai ser contada de maneira paralela, e com encontros, então você vai ter uma história que vai sempre estar, as histórias vão estar, vai ter encontro e história paralela, encontro e história paralela, encontro e história paralela, entre os personagens principais da trama. Ficou muito foda, eu vou falar sobre a história mesmo, com detalhes, depois que a gente zerar o jogo, e eu vou dar sugestões do que eu teria visto como melhor, mas de maneira geral, eu achei sensacional. Se eu pudesse descrever The Last of Us, e eu acho que seria melhor, porque eu não sou do cara, se eu for dar nota numérica, eu daria 10, para mim o jogo é, oficialmente ele é perfeito, e a Nauri Dog, graficamente falando, eles conseguiram extrair do Playstation 4, uma parada surreal. Sério, é de encher o olho, o jogo é lindo, é muito, muito, muito bonito, e muito bem feito, eu não tive uma queda de frame no Playstation 4 Pro, qualidade de imagem maravilhosa, mano, som muito bom, uma trilha sonora maravilhosa, essa parte técnica, não tenho o que falar, é perfeito. Sobre a história, e sobre todo esse conjunto, para amarrar isso aqui, dar um fim, eu descrevi esses dias, até em live eu comentei, mas sem dar nota, pensa no seu prato favorito, eu não sei qual que é o seu prato favorito, é lasanha, é pizza, é hambúrguer, é brigadeiro, é chocolate, é... sei lá, pensa no seu prato favorito, e aí pensa, mano, que você está na sua frente agora, com... esse é o seu prato favorito, mas feito na sua melhor forma, é o mais gostoso, é a lasanha mais gostosa, você comeu na sua vida, é a pizza mais gostosa da sua vida, mano, The Last of Us é isso, ele é o prato mais saboroso da sua vida, tá, e você vai se deliciar e vai comer e vai indo, e você não vai querer que acabe, e você vai comendo, comendo, só que, cada mordida que você dá, você está com dor de dente, é isso, porque dói, The Last of Us 2, dói, ele te machuca, eu chorei, algumas vezes ao longo da minha série, está gravado, eu sofri, eu senti raiva, eu senti dor, eu dei risada, é uma parada, o tanto que ele te envolve na história, e eu diria muito pra você, abrir o seu coração pra isso, é insano, eu não tinha visto isso em outro jogo de videogame, é uma parada surreal, é uma parada surreal, é exatamente o que eu estou descrevendo, é o melhor prato que você come na sua vida, mas toda mordida dói, porque você está com dor de dente, é isso que você tem que ter na mente, quando você for jogar The Last of Us 2, aproveitem muito, eu apagaria a minha memória e jogaria de novo, foi muito bom, foi muito bom, a experiência é muito foda, atrás desse jogo foi muito incrível, como eu falei, deu mais ou menos 20 horas, mas eu acredito que, talvez uma média melhor que eu possa dar pra você, vai ser o dobro do que você levou pra zerar o The Last of Us 1, aproveitem, é sério, não estraguem a experiência de outras pessoas, e se divirtam, eu estou muito ansioso pra ver a reação de vocês com a minha série, eu diria que é a melhor Patflix que eu já gravei, eu diria que é a melhor série de game que eu já gravei, eu mesmo já assisti inteira, e gostei muito, eu estou só muito, muito, muito empolgado, tá bom? É isso, a gente vai acabar nesse vídeo por aqui, dia 18 começa a série, dia 18, inclusive cai o embargo, eu já fiz o aviso no primeiro vídeo, mas faço de novo, cuidado com spoilers, porque se não me engano, sai dia 19 no Brasil, eu não sei se o pessoal com mídia física acaba conseguindo receber anos, porque às vezes, enfim, mas fica muito de olho, dia 18 de manhã, cai o embargo, eu estou tomando cuidado com todos os meus títulos e todas as minhas thumbs, pra não ter spoiler, mas eu sei que não é todo mundo que vai tomar esse cuidado, eu já falei aqui com vocês, título e thumb com spoiler no YouTube, dá muito mais visualização, dá muito mais impacto, e a gente sabe que tem muita gente que não tá nem aí, muita gente recebeu esse jogo, muita gente, então tomem muito cuidado, mano, dia 18, vocês tem que tomar muito cuidado, eu honestamente recomendaria vocês saírem na internet, lerem um livro, vai zerar o The Last of Us, não vai fazer qualquer coisa, tá, a não ser que você vai ver minha série, aí vem pro internet, mas de verdade, se você tá com um plano de jogar, e eu tenho muito que falar isso pra você, toma cuidado, apesar de que os spoilers não estragam sua experiência, eu vou falar sobre spoilers em breve, mas antes deixa a coisa caminhar um pouco melhor, esse é meu review, muito obrigado Sony, não só obrigado por fornecer o jogo, também forneceu os B-Rolls que eu tô usando nesse vídeo, e aí dia 18 a gente começa, eu tô empolgado, não esquece de ficar de olho dia 18, a partir das 9 da manhã, vai ser insano, é nóis meus queridos, um beijo, tamo junto, até a próxima, e tchau.